Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento Botanic Brasil. Alô amigos de todo o Brasil, nós estamos iniciando pela Rede Vida mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Um abração do Teodoro, um abração do Sampaio. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida proteja todos vocês, meus amigos. Marcelo Teodoro. Beza, pai. Deus te abençoe, meu filho. Tudo bom? Ô, camisa bonita, hein? Camisa da violada da segunda, ó. Tá bom. Aí, ó. Tá vendo? Marcelo Teodoro. Eita. Estamos chegando. Um abraço carinho do Marcelo Teodoro. Estamos chegando no pedaço para iniciar mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. Você de todo o Brasil curtindo a gente. Muito obrigado pela sua grande audiência. O pessoal fica esperando aí, contando as horas para chegar o nosso programa. Estamos chegando aí para levar esse programão para todos vocês. Vamos de música que é sucesso em todo o Brasil agora? Sou chonado por mulher. Teodoro e Sampaio. Amigos. Amigos. Sou chonado por mulher. Sou chonado por mulher. Sem mulher não há progresso. Mulher nada faz sucesso desde o tempo de Noé. Toda mulher tem seu charme especial. Não interessa sua raça e sua cor. Mulher é bom, produzido natural. Com a mulher no pedaço, nosso espaço tem valor. Somente ela tem poder de dar a luz. Quando chega me domina, me fascina e me conduz. Pra ela entrego o meu amor mais profundo. A mulher é a menor coisa que existe nesse mundo. Sou chonado por mulher. Sou chonado por mulher. Sem mulher não há progresso. Mulher nada faz sucesso desde o tempo de Noé. Mulher é bom, produzido natural. Com a mulher no pedaço. Com a mulher no pedaço, nosso espaço tem valor. Somente ela tem poder de dar a luz. Quando chega me domina, me fascina e me conduz. Pra ela entrego o meu amor mais profundo. A mulher é a menor coisa que existe nesse mundo. Sem mulher não há progresso. Sou chonado por mulher. Sou chonado por mulher. Sem mulher não há progresso. Mulher nada faz sucesso desde o tempo de Noé. Sem mulher não há progresso. Mulher nada faz sucesso desde o tempo de Noé. Sem mulher não há progresso. Mulher nada faz sucesso desde o tempo de Noé. O verdadeiro café do Brasil vem direto da fazenda. Café Teodoro e Sampaio. Torrado e moído no ponto certo. É puro e rende muito mais. Café Teodoro e Sampaio. Você encontra nas lojas Supergolfi. Atenção Brasil. Você que é fã do Teodoro e Sampaio. Muito obrigado pelo carinho. Agora eu vou anunciar os produtos que nós temos espalhado por todo o Brasil. Água mineral do Teodoro e Sampaio. Com gás, sem gás. O café Teodoro e Sampaio. É puro e rende mais. E o lançamento Mulher 5 Estrela. E atenção para os pontos de venda. Vamos para Bisungão, lá na Castelo Branco. Na Alexandria, o posto Alexandria, lá perto de Cândido Mota, na rodovia Raposo Tavares. O casarão 122 do meu amigo Alcindo e da Tânia, lá no Rio Grande do Sul. E o mapping do meu amigo Cesário, indo para Curitiba e Mauá da Serra, tem todos os produtos do Teodoro e Sampaio. Posto Cruzadão, ali perto de Ourinhos, do meu amigo Vilmar. Em São José dos Pinhais, o nosso representante é o meu amigo Jairo, da JJT. Ele tem lá o café do Teodoro e Sampaio e também produtos do Teodoro e Sampaio, como chapéu, pitoco. E ele tem muitos vendedores pelo Brasil afora. Vendedores da JJT, recebam eles com carinho que tem todos os nossos produtos. Na Devito Alimentos do Estado de São Paulo, em Boracéia, tem todos os produtos do Teodoro e Sampaio. Um abraço para os vendedores. É, amigos do Teodoro e Sampaio! Para você contratar o show do Marcelo Teodoro, para você contratar o show do Teodoro e Sampaio, você entra em contato com o WhatsApp 11 982518855, 11 982518855, tá bom? E você já foi lá nas redes sociais do Teodoro e Sampaio hoje, não? Então já dá uma curtida lá, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, dá uma olhada lá como é que está as coisas do Teodoro e Sampaio, o que tem de novidade e também do Marcelo com dois Ls, Teodoro, tá certo? Mande seu aluno lá no direct, que eles falam, né? No direct, no message pra nós lá, nós vamos receber aqui com muito carinho vocês. Então participe lá com a gente nas nossas redes sociais, tá legal? E se você, por um acaso, você perder o programa, não perder o horário, enfim, ou quer assistir novamente o programa Amigos do Teodoro e Sampaio, entra lá no canal do YouTube do Teodoro e Sampaio. Terminou o programa, já vai estar disponível lá pra vocês no canal do YouTube, o Amigos do Teodoro e Sampaio. Saudade, é como a grama tilirica, quanto mais você arranca, ela torna viscerão. Fazia tempo que você não declamava isso. 40 anos. É, fazia tempo. Nossa Senhora. Vamos trazer o Marcelo e o Teodoro pra cantar pra vocês aí, Baixaguia, que a moda é muito boa. Amigos! Quando o sol se deita no leito amarelo que a tarde arrumou, E a lua espalha seu lençol de prata pela imersidão. Eu saio pra rua e no botequim, frente à casa dela. Eu fico escondido só pra ver chegar a mulher que vive no meu coração. E quando ela chega, de braços com o outro, E a luz do quarto eu vejo apagar. Vem pensamento, os dois se abraçando, E assim vou beijando o copo do bar. E nesse momento, dessa angústia louca, Vejo ela sem roupa, já vai se entregar. E ele abraçando o seu corpo divino, E assim vou sentindo o meu mundo acabar. Já é madrugada, e ela está cansada, E já saciada, nem pode pensar, Que do outro lado, na outra calçada, Eu embriagado me ponho a chorar. E nesse momento, do meu desespero, Vem o botequeiro assim me falar. Batendo em meu ombro, o amigo vai embora, Já está na hora de fechar o bar. Já é madrugada, E ela está cansada, E já saciada, Já nem pode pensar, Que do outro lado, na outra calçada, Eu embriagado, me ponho a chorar. E nesse momento, do meu desespero, Vem o botequeiro assim me falar. Batendo em meu ombro, o amigo vai embora, Já está na hora de fechar o bar. O verdadeiro café do Brasil, Vem direto da fazenda. Café Teodoro e Sampaio. Torrado e moído no ponto certo, É puro e rende muito mais. Café Teodoro e Sampaio. Você encontra nas lojas Supergolfi. Glicoervas. Uso e recomendo para todos vocês. De manhã e à tarde. Fala, Carlos. É isso mesmo, Teodoro. São 15 anos de sucesso do Glicoervas. Mais de 1 milhão de unidades vendidas. E olha, nós temos hoje uma recompra enorme do Glicoervas. Temos 11.700 clientes, Teodoro, que compram todos os meses, porque essa doença é uma doença que não tem cura, infelizmente. Se tem reposição do produto é porque é muito bom, é claro. Exatamente. Todos os meses, 11.700 clientes ficam felizes, porque controlam o diabetes. Então você pode também ter mais qualidade de vida controlando o seu diabetes. Todos os dias, às vezes, as pessoas não prestam atenção. Mas olha, Teodoro, a quantidade de açúcar que as pessoas consomem. Sem perceber. Sem perceber. Então é pegar o telefone e você vai falar com um de nossos especialistas, que vão tirar todas as suas dúvidas no 0800... 724-2288. 88. E olha, nós vamos fazer hoje uma super promoção para você que pegar o telefone e ligar agora. Vai ganhar o frete grátis? Frete grátis? Para todo o Brasil. Para todo o Brasil. E você pode parcelar em 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Liga agora e pega logo o seu, né, Teodoro? 0800-724-2288. 88. Esse é o telefone do Grico Ervas. O melhor do Brasil. Estamos de volta com amigos do Teodoro Sampaio. Fala, Marcelo. Quero mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão Carlos Alberto Irata. Sempre está curtindo a gente. O meu amigo Flores. Não perdem o programa do Marcelo Teodoro, do Teodoro e Sampaio. Amigos do Teodoro e Sampaio. Um abraço para eles. Sempre estão mandando, estão lá curtindo. Já mandam o zap para nós. Estou curtindo, manda foto. Um abração para vocês aí. Sempre curtindo a gente. E participando, né, ativamente aí, né. O meu amigo Oscavo Santos também. Sempre também está curtindo. Está sintonizado no nosso programa. Um abração a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho aí, tá certo? Obrigado a todos vocês que sempre estão curtindo o programa e mandando também as suas participações. Eu ouvi falar que você ganhou um violão novo, não é verdade? Novo, só que é de aço. Só que é de aço? É o de aço de judio, um pouco de dedo no caboclo. É bom, mas dói um pouco de dedo. Vai pôr uma dedeira para tocar? Nossa Senhora. Vai que nem o tinoco. Meio de junho que eu ia tocar viola de novo. Essa aí, essa aí, essa aí são o que... Vamos trazer os amigos para cantar aqui? Mato Grosso e Matias. Segura que a mão é bom. Tem amor que é um mistério na vida da gente. Mistério é sempre mistério, só quem ama sente. Tem maldade e covardia que nada explica. Quando acaba a paixão, o amor não fica. Um grande amor nasce de um olhar E um adeus machuca e faz chorar E quando se perde um bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Um adeus Um adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender O amor O amor É tiro no peito que não tem jeito de defender Esta vai pra Mato Grosso do Sul Um grande amor Nasce de um olhar E um adeus Machuca e faz chorar E quando se perde Um bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer É grande o sofrer O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Um adeus Um adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Um adeus Um adeus Um adeus Um adeus É tiro no peito que não tem jeito de defender Pra mim não existe só você mulher Ah, trem Sou chonado por mulher Sou chonado por mulher Sem mulher não há progresso Mulherada faz sucesso Desde o tempo de Noé Oh, moda boa, gente Sou chonado por mulher Oh, coisa boa E é bom você que é chonado por mulher Ter aí em casa algum auxílio, né, Teodoro? Sem aquela dor de cabeça Vamos deixar pra depois Ou até mesmo, gente Vai namorar E aí não consegue permanecer muito tempo no seu momento a dois A gente sabe que a gente tem um certo tabu em falar de sexo Mas sexo é saúde Sexo é qualidade de vida E pra isso tudo O seu momento a dois acontecer de uma forma gostosa e prazerosa Pra você e pro seu parceiro Você precisa ter saúde física, saúde mental e saúde, gente, emocional também Porque senão fica nervoso Justo E aí pronto Aí dá arritmia Aí dá arritmia Aí acaba com tudo Né, aquela ejaculação precoce Que pode aí, infelizmente, comprometer o seu momento a dois E é justamente aí que o Revite Virão da Botanic Brasil entra Te dando mais vitalidade, mais disposição, mais energia, mais vigor na hora do seu momento a dois Chega de sofrer Chega de rapidinha, né? Vamos combinar, né, Teodoro? Corre pro telefone e liga agora 0800 724 2288 Repita 0800 724 2288 Estamos aguardando a sua ligação Revite Virão é muito bom E aí, amigos do Teodoro e Sampaio Coisa boa, hein? Todo mundo reunido A família curtindo o nosso programa Todo mundo sempre ali Reunido Aí bate um papo Dali a pouco Não, agora vai chegar a hora do, amigos do Teodoro e Sampaio Já liga a televisão Já fica ali no pé do reito Curtindo a gente, né? Assistindo o nosso programa Muito obrigado pelo carinho Toma um cafezinho, Teodoro e Sampaio Esse é o miojo que tem Ai, ai, ai É corrido, hein, demais? É verdade Então você Se você, ó Vai no supermercado A sua preferência Chega lá Se não tiver o Café Teodoro e Sampaio Você chama o Jânio e fala Ó, você tem que ter o Café Teodoro e Sampaio aqui, minha filha Entra em contato com os meninos lá, tá certo? Café Teodoro e Sampaio Este é o verdadeiro sabor do café Olha, vamos falar do show do Marcelo Teodoro Dia 12 de outubro no buffet estilo Londrina Alô Londrina Norte do Paraná, toda a região É Londrina Dia 12 de outubro Um grande show com o Marcelo Teodoro A banda judieira Abertura com o pessoal da Violada da Segunda Você não pode perder uma noite maravilhosa Maravilhosa pra você curtir, pra você cantar, pra você dançar Pra você se divertir E a gente tem o apoio, né? Nesse evento da GH Partners Da Decol Design A Protec Contabilidade G Master Consultoria Tributária Bombimax Construtora Cipriane Itapema Concre ABC Cachaça Peão de Ouro Cicobi Café Teodoro e Sampaio E J.E. Leilões Do meu amigo Jorge Um abraço a todos vocês E se você ainda não adquiriu o seu convite O seu ingresso Entre lá no www.disqueingressos.com.br www.disqueingressos.com.br Aquele da roupa branca vai também? Vai Ah, vai Vai, vai Vai também Vai estar por lá E agora, Marcelo? Agora, eu estive Eu tive a honra O prazer de ser convidado Ah, pra participar Do DVD dos nossos amigos Jade e Jefferson E o Nossa, eu cantei duas músicas lá É? É, eu cantei uma música inédita Com a Legião Urbana E aí eles falaram Não, mas nós queremos que você canta Um Aquilo diz o outro Putipurri Um Pupurri Ah Do Teodoro e Sampaio Ah Aí eu cantei com eles O Passe Livre e o Vou Beber de Novo Ah, cantou duas? É Uau Então vamos curtir agora Jade Jefferson e Marcelo Teodoro Segura que a moda é boa Amigos Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até o gesto meu lhe provoca abrir Você se irrita, diz que me odeia Me xinga, me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Ah, trem Ah, trem Antes de perder você Antes de perder você Eu não fumava Eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não chorava Eu não sofria Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor Pra arrancar essa dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor do meu peito Já estou acostumado Já estou acostumado O verdadeiro café do Brasil O verdadeiro café do Brasil vem direto da fazenda Café Teodoro e Sampaio Você encontra nas lojas Supergolfi Estamos de volta com amigos do Teodoro e Sampaio Alô Rio Grande do Sul Alô Santa Catarina Goiás Goiás, Mato Grosso 9-8251-8855 11-98251-8855 11-98251-8855 E contrate aí o show do Marcelo Teodoro e do E também do Teodoro e Sampaio Para Monte Alto, Estado de São Paulo Para Oliveira, Bituca, Limador, Bão Um abraço aqui do Teodoro e Sampaio e do Marcelão Vamos trazer agora os irmãos Os irmãos Os irmãos Craveiro e Cravinho Falei pro Paulinho Vou me dar um jeito de contratar Contrate logo, rapaz Craveiro e Cravinho Chega pra cantar pra nós aí Vaxagúia Que a amada é muito boa O recanto onde eu moro é uma linda passarela O carijocã tá sendo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um murrinho preto Pão de arado e pão de sela Pro leiquinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha da no terreiro Papagaio da garela Eu ando de qualquer jeito De botino ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora Deixo cedo a corrotela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mais da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É lá o bodão e na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Os dois morar Fica perto da barranca Do rio Alô Brasil! Hoje nós temos um depoimento De um senhor chamado Altair Que foi lá na Botânica E falou com meu amigo João Geraldo O bem que o Glicoervas fez pra ele É isso aí, Teodoro Tantos anos que a gente tá no mercado, Teodoro Eu fiquei muito, mas muito feliz com ele Tô lá, chegou ele e a esposa do senhor Altair Mostrando uma série de fotografias Como era a situação do pé dele E como ficou o pé dele com o nosso Glicoervas Dá uma olhadinha aí, gente Meu nome é Altair Antônio Turossi Tenho 55 anos Sou diabético há 10 anos E há 5 meses eu pisei num prego E consequentemente por causa do diabete Criou uma bactéria no meu pé E quase perdeu meu pé Há 2 meses atrás Esse dia 19 de maio Tive que fazer uma cirurgia Foi muito feio Nem eu não tava acreditando Mas hoje Depois do Glicoervas Minha diabetes abaixou de 400 Pra 95 Tá? Então tá se mantendo sempre nessa faixa De 95 a 110 Tá? E meu pé já cicatrizou, graças a Deus E estamos aí Indico Glicoervas pra vocês Juntos O pé do homem dá daquele jeito Você viu, Teodoro? E ficou bom Teodoro? Agora tá bom Você não viu? Impressionante, gente É isso que dá força pra gente É isso que faz a gente acreditar Que cada vez você estudar mais Melhorar produto Causa esse tipo de coisa Só tá aí Muito obrigado Pelo seu depoimento espontâneo De ter vindo nos procurar Muito obrigado de coração Você tá mostrando isso pro Brasil Liga 0800 724 2288 E tem promoção, né? Ah, sim! Eu quero promoção Eu sei que vai fazer a promoção Vai mesmo? 60% Meu Deus do céu 60% de desconto E mais o frete E mais o frete E 10 pagamento Você não falou nada Eu que tô dando pra minha conta Então é 10% 10 pagamento no cartão 0800 724 2288 Liga Brasil E faça como seu Altair Alô, amigos Atenção Para os revendedores Do café Teodoro e Sampaio E a água mineral Teodoro e Sampaio Castro A cidade de Castro Lá no Rizolar do Seu Rivas Nosso abraço Grande Mercado A Peodorne Atacado Do meu amigo Matheus Um abraço E também na Fazenda Rio Grande Dois mercados IP Duas lojas Supermercado IP O Golf em Londrina, Paraná Todas as lojas do Golf Tem o café do Teodoro e Sampaio Supermercado Monari Iacanga E Reginópolis São Paulo Tem o café do Teodoro e Sampaio São Manuel Zeguzão O Zebu Do meu amigo Marino Tem o café do Teodoro e Sampaio Big Marte Lá A sede é na cidade de Garça Mas tem 21 lojas espalhadas pelo estado de São Paulo Vai ter o nosso café do Teodoro e Sampaio Lá no Big Marte Nosso abraço A todos os nossos revendedores Em Londrina Super Golf Todas as lojas 88 e 2 da Juliana Em Rolândia Duas lojas do Juliana Nosso abraço Nosso carinho Café do Teodoro e Sampaio E a nossa água mineral Dona de casa Muito obrigado Nosso abraço Nosso abraço Nosso abraço A todos vocês E a dona de casa Nossos agradecimentos Pela preferência do nosso café E a nossa água mineral Um abraço O verdadeiro café do Brasil Vem direto da fazenda Café Teodoro e Sampaio Torrado e moído no ponto certo É puro E rende muito mais Café Teodoro e Sampaio Você encontra Nas lojas Super Golf Eita coisa boa Amigos do Teodoro e Sampaio Muito obrigado A todos vocês Que sempre estão Mandando lá É O recadinho pra gente Nas redes sociais As redes sociais É bom por causa disso né É bom O pessoal manda Eu Você tá muito no TikTok Você tem que dar uma maneirada No TikTok O TikTok Você fica lá assim ó Ó Cheguei no hotel lá em Bonito Tinha mais ou menos 80 pessoas Eu tirei foto com o povo lá Tirou? Eu gosto de uma foto rapaz Não eu sei disso Eu Eu passo uma grossoira no cabelo Fica Fotogênico É Fotogênico Fotogênico mesmo Daí Campo Grande É Efigênio É Efigênio Um abraço legal pro grande Só lá em Bonito Cuiabá não tirou foto não Cuiabá? É Tinha 50 Tinha 50 Pouquinho menos Bom É Lá o Henrique deu 50 Pulseira É E o Marquinhos cortando a pulseira Não Eu vi uma coisa que Não tinha porta no camarim Bárbara O Lorenzo e o Marquinhos lá de Jaú Fizeram a porta um segurando na mão do outro A mulher chegou e falou Onde que entra aquele Ele falou É aqui mas espera um pouco A porta de mão dada Porta de mão dada Vamos trazer nosso grande amigo Manda um abraço pro Batista Falei com o Batista essa semana Batista sempre atendendo a gente né E o dia que for lá na casa do César Paulinho Aproveita vai lá também Vai lá perto né Lá pertinho Lá perto Um abraço pro nosso amigo Tá chegando pra cantar o Serjão O Serjuiz Canta pra nós bonito Baixa a agulha Camada é muito boa Segura Artigos Do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu vestido Vestido de algodão Quebro o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar Você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu terno listrado Vou com o meu terno listrado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu terno listrado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebro o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar Você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu terno listrado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito vou levar Você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu terno listrado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Ai ai que triste vida Sofro demais por te amar Atenção Fazenda Rio Grande Lá na região metropolitana de Curitiba Supermercado IP As duas lojas do supermercado IP Tem o café do Teodoro e Sampaio Naquela região Com certeza encontra no supermercado IP Fazenda Rio Grande Sou chonado por mulher Sou chonado por mulher Sou chonado por mulher Sem mulher não há progresso Mulherada faz sucesso Desde o tempo de Noé Revitivirão Exatamente E pra você dar conta dessa paixão toda né Teodoro Precisa do Revitivirão A gente sabe que falar sobre sexo Às vezes tem um tabu né Mas sexo é vida Sexo tem que ter qualidade E com o Revitivirão Você não vai ter aquelas rapidinhas né Teodoro Porque muitas vezes a pessoa fica nervosa Eu tenho um amigo O apelido dele é Cayano Mas ele já começou a tomar o Revitivirão Ele já começou E tá sentindo bem Tá sentindo bem Então pra você que tá sofrendo aí com a impotência sexual Revitivirão Não sofra mais Não sofra mais Pega o telefone Liga agora 0800-724-2288 E é um tratamento Teodoro Natural Não tem contra-indicação Não acelera o coração Então é só você pegar o seu telefone Ligar agora E a entrega É discreta também Tem muitas pessoas que acabam tendo vergonha de Expor esse assunto né Teodoro Então você vai ter Sempre fala que é pro meu irmão É não é pra mim e tal Então não se preocupa Pega o telefone Liga agora 0800-724-2288 Tem super promoção viu Quem pegar o telefone Ligar agora 0800-724-2288 60% de desconto Vai ganhar o frete E pode parcelar? Pode, claro que pode Em 10 vezes sem juros Liga agora Sou chonado por mulher 0800-724-2288 Aí você fica chonado de verdade Com o Revitivirão Estamos de volta com amigos do Teodoro e Sampaio Nosso telefone é São Paulo Marcelo 11 98251-8855 11 98251-8855 Vamos mandar um abraço pra todos os representantes do café Teodoro e Sampaio É, um abraço pra todos eles Lá em Castro Pessoal estão comprando a zona de casa lá em Castro Pertinho de Curitiba, perto de Ponta Grossa ali Comprando muito, consumindo muito o nosso café Nossa, muito obrigado Curitiba também Santa Helena em Goiás O Paulinho também Ele é o revendedor lá Ah, hoje foi o Almo O Almo Ah, certo Hoje foi o... E não, você não sabe Que me mandaram foto sua lá, tá? Mandaram? Ah, falou Olha quem tá aqui, ó Mandou foto pra mim Ah Falou e nem trouxe o C, tá vendo? Você tá sem moral Eu convidei, velho Falou que... Tá vendo? Não adianta fazer escondido, tá vendo? Não, não Eu quero ver se fizer uma derrubada com isso aí Aí que trabalha tudo É Olha aqui quem tá aqui, ó Te mandaram foto pra mim E sempre tem jeito Não, é Tava, tava, tava O senhor Dair Tava o senhor Ronaldo E o... O menino lá do Goiás lá Ah, o Paulo Paulo, é Ah, é O Cachoeira fica no microfone Como chegar na cidade Olha, dia 12 de outubro Londrina e toda a região Norte do Paraná Vai receber o show do Marcelo Teodoro Lá no buffet estilo Você adquira a sua mesa Adquira o seu lugar Através do www.disqueingressos.com.br 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 Se você ainda não adquiriu, vai lá Corra porque já está se esgotando Do segundo setor E a gente quer mandar um grande abraço A todos os nossos amigos apoiadores A GH Partners Meu amigo Rafael A Decol Design O Everaldo A Grazi A Protec Contabilidade Meu amigo Edivaldo A G Master Construtoria Tributária Também o meu amigo Luiz Gustavo Bombimax do Carlinhos E do Emanuel Construtora Cipriani Joaninho João Cipriani Toda a família Cipriani Meu amigo Luan Barroso Concri ABC Concreto e argamassa pra você Cachaça Peão de Ouro Do meu amigo Oscar Bressan E toda a família Bressan Cicobi Meu amigo Zé Roberto Eduardo Todo o pessoal do Cicobi Vai estar junto com a gente Café Teodoro e Sampaio Esse é puro e verdadeiro E J.E. Leilões www.jeleilões.com.br Do meu amigo Jorge Espolador Um abraço E se você der um ligado O casal aguenta também Isso aí Então é dia 12 de outubro Show do Marcelo Teodoro Completinho com balé Com tudo Vocês vão gostar Tenho certeza Adquira lá www.disqueingressos.com.br Falando em Marcelo Teodoro Por favor anuncie a próxima atração Me dê essa honra Eu quero que você canta agora Não sozinho Não sozinho Eu quero que você canta com gênio e gênio Gênio e gênio Porque essa moda surpresa da vida Pode tocar toda hora e todo dia Que é muito boa Três homens masculinos Segura Amigos Sofro querida por querer-te tanto Causaste em minha vida só desilusão Sei que teu amor não me pertence mais Veste para outro teu coração Sonhei que eras minha mas foi por engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Sou um homem que na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresa na vida Ai 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 que triste vida Sofro demais por te amar Ai 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 minha querida Sofro demais por te adorar As pedras que são pedras nos caminhos encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar Alô Alô Jimigeno Não é saudade Sou um homem que na vida somente sonhou Sou um homem que na vida somente sonhou Talvez por te adorar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar Talvez um dia tornarei a te encontrar Talvez um dia tornarei a te encontrar Você que é diabético ou pré-diabético Ou convive com alguém que sofre com essa doença Vem aqui, preste atenção nesse recado aqui do Carlos Olha só a quantidade, Patrícia, de açúcar que a população consome Que você consome sem perceber Olha só a quantidade aqui, 30 gramas no pão O biscoito então é puro açúcar e óleo Olha só a quantidade de açúcar E o refrigerante são 37 gramas de açúcar Então você acaba desenvolvendo o diabetes sem perceber Mas tem tratamento, né Patrícia? Graças a Deus, tem solução sim Com glicoerbas da Botânica e Brasil Você nivela os níveis de açúcar do seu organismo de forma natural São 20 anos no mercado Fazendo com que seu pâncreas trabalhe durante 24 horas Nivelando os níveis de açúcar do seu organismo Não é à toa que a diabetes é conhecida como a doença silenciosa Sabe por quê? Porque infelizmente consumimos esse tipo de alimento todos os dias É alarmante Pare agora mesmo e pegue o telefone e comece a ligar Manda uma capricha aí na promoção, Carlos Olha só, tem super promoção As 50 primeiras pessoas que ligarem agora Vai ganhar o freio Peraí, peraí, fala devagar, vamos lá 0800 724 22 88 10 vezes no cartão de crédito também sem juros É só pegar o telefone e... E ligar agora Ou aponte seu celular pro QR Code que tá aqui no seu visor Corra pro telefone e não deixe pra depois, é ou não é? 0800 724 22 88 Água mineral do Teodoro e Sampaio com gás, sem gás O café Teodoro e Sampaio é puro e rende mais E o lançamento Mulher 5 Estrela E atenção para os pontos de venda Vamos para Bisungão Lá na Castelo Branco Na Alexandria, o posto Alexandria Lá perto de Cândido Mota Na rodovia Raposo Tavares O casarão 122 do meu amigo Alcindo e da Tânia Lá no Rio Grande do Sul E o Mappin Do meu amigo Cesário Indo pra Curitiba e Mauá da Serra Tem todos os produtos do Teodoro e Sampaio, tá? Posto Cruzadão Ali perto de Ourinhos Do meu amigo Vilmar Em São José dos Pinhais O nosso representante É o meu amigo Jairo da JJT Ele tem lá o café do Teodoro e Sampaio E também produtos do Teodoro e Sampaio Como chapéu, pitoco E ele tem muitos vendedores pelo Brasil afora Vendedores da JJT Recebam eles com carinho Que tem todos os nossos produtos Na Devito Alimentos do Estado de São Paulo em Boracéia Tem todos os produtos do Teodoro e Sampaio Um abraço pros vendedores Glicoerva chegou, o diabetes sumiu E a minha glicemia nunca mais sumiu Sumiu, foi embora Teodoro Graças a Deus E aí você meu amigo e minha amiga Que sofre com a sua glicemia Tá com um problema sério hein Com a glicose lá em cima Tá aqui Glicoervas Um produto 100% natural Com milhões de unidades vendidas E você Consulta o seu médico Pergunta pra ele Da eficácia do nosso Glicoervas Que faz você nivelar a sua glicose Melhora a sua saúde Melhora a sua disposição Faz com que você se sinta melhor Inteiro Não é isso Teodoro? E outra coisa Aqui tem responsabilidade Com certeza absoluta Há muitos anos Há muitos anos Tem muita gente querendo imitar Mas não tem nada não É aqui Glicoervas Botanic Brasil Meu amigo Veja bem Olha o que esse nosso amigo aí Tem pra falar do Glicoervas É o povo falando A minha diabetes Era em torno aí de 210 200 Era um martírio Porque doía muito o corpo Desanimado Aí adquiri o Glicoervas Passei a tomar Dois comprimidos De manhã E dois na hora do almoço Pra mim tá sendo uma maravilha Tô mantendo agora A minha diabetes Em 90 95 Faça minhas extravagâncias E graças a Deus E graças a Deus Glicoervas Tamo junto Vamos que vamos E deixa que vai Viu só Teodoro Alegria gente Alegria Nós somos alegria Glicoervas na sua vida Nivela a sua glicose E tem promoção O ceder novo Do Teodoro e Sampaio Cabelo molhado Sucesso em todo o Brasil E o Marcelo Teodoro Com músicas apaixonadas É isso aí 0800 724 2288 Inivele a sua glicose Ligue agora Eita coisa boa Amigos do Teodoro e Sampaio Fazendo a festa No Domingão Com a família Todo mundo Curtindo a gente Como é que se chamaram Esse estilo aqui Cururu 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 Isso aí eu lembro Isso aí eu lembro muito Quando No circo Não, não Circo Aquele microfone Separado a dupla Não, é Exatamente A dupla cantava ali Não saia bom Separado O drama O rei do cangaço Isso É Rei do cangaço É Fui muito assistir Muito isso aí Ah, você viu bastante Comia todos os manjardos Nossa A mãe deitada De um lado E o pai do outro É Eu tinha um povo Que estava bravo Que a gente Não pode comer Tanto assim Dá que comer doce Não, mas não lhe conhece Eu uso livre Não, não traz mais esse povo Aqui não Ai, ai É Rei do cangaço Rei do cangaço Isso aí tem Isso aí tem mais de 40 anos, né? É Eu conversei com o pediássio Esse dia Ele falou que tem mais Abraço pra ele, né? Pediássio Um abração pra você aí Pediássio falou assim pra mim Eu trabalhava na Luminex Pra você contratar o show Do Marcelo Teodoro Ou do Teodoro e Sampaio Entre em contato com a gente Através do nosso escritório Em São Paulo No WhatsApp 11 98251 8855 98251 8855 Dia 12 de outubro Londrina Recebe Marcelo Teodoro Lá no buffet estilo Você não pode perder, hein? Atenção Londrina Estamos chegando Vamos trazer o Teodoro e Sampaio É dia 12 de outubro 12 de outubro Marca a cabeça da É Teodoro e Sampaio? Teodoro e Sampaio Segura que a moda é boa Amigos É da madrugada de uma noite Fria Na cama vazia Eu triste a rolar Quando de repente Inesperadamente Vibrou o WhatsApp No meu celular Ela me dizia Que estava sozinha Tão triste e carente Com falta de amor Que também queria Me encontrar de novo Abraçar meu corpo E sentir meu calor Combinamos tudo Local, dia e hora Tristeza foi embora Do meu coração Pois a melhor roupa E o melhor perfume E um buquê de rosas Vermelhas da mão No bar esperando Sozinho na mesa Olhando a cerveja No copo a esquentar Recebi então Se ama Eu queria mesmo Estar na sua cama Quem sabe amanhã Volta a te ligar Obrigado Obrigado E um buquê de rosas Vermelhas da mão No bar esperando Sozinho na mesa Olhando a cerveja No copo a esquentar Recebi então Sua ligação E ela sem jeito Começou a falar Me desculpe amor Se por um acaso Mudei os meus planos É que eu e ele Hoje reatamos Uma tentativa De recomeçar Me desculpe amor Nem sempre se vive Com quem mais se ama Eu queria mesmo Estar na sua cama Quem sabe amanhã Volta a te ligar Me desculpe amor Nem sempre se vive Com quem mais se ama Eu queria mesmo Estar na sua cama Quem sabe amanhã Volta a te ligar Nós estamos no final Do programa E no final do ano No amém Abraço do Teodoro Abração do Sampaio E até o próximo programa Se Deus quiser Beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E a gente volta No próximo programa Se Deus assim nos permitir Tchau gente Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Botanic Brasil